É verdade, nós falamos para o mundo É verdade, nós falamos para o mundo Conheceres a verdade e a verdade me libertará Conheceres a verdade e a verdade me libertará Desde cantor, ao ser o poeta, produtor Passa aqui, na hora da verdade com Samuel Amor É verdade, nós falamos para o mundo A hora da verdade e este programa me veio para proporcionar boa disposição Não só para revolucionar as músicas e os músicos de Oscar Esta é a décima primeira emissão do programa Hora da Verdade E o nosso programa baseia-se num texto básico Está situado em São João, no seu capítulo 8, versículo número 32 Que diz E conhecereis a verdade e a verdade me libertará Desta feita, hoje, eu terei aqui a minha convidada Trata-se de alguém que é muito importante e não só Ela tem o seu primeiro trabalho de descobrir Está a ser explorada, é um trabalho novo Trata-se de alguém que vocês já ouviram a cantar Já ouviram a sua voz nessa cidade capital Eu estou a dizer De alguém que brevemente eu vos apresento E trata-se de tempo com exame Ela é cantora-bosta e ela canta e encanta Ela é uma mulher de adoração E desta feita, nós vamos ouvir tudo isto Na sua voz Você, telespectador, você que está no seu automóvel Você que está ligado na internet Você vai conhecer hoje quem é a ter casado Ela é uma mulher que adora a Deus por excelência E nós voltamos daqui a pouco Não se é daí, fique aí porque Surpresa nossa, sempre a você Por sermos alguém que vocês têm procurado Há bastante tempo Nossa cantora de cruzão Então fique aí, não se é deste lado Porque você é a razão da nossa existência Até já Aqui a boquinha Ao longo destes anos Eu já apresentei muitos espetáculos Mas acho que nenhum Chegou ao pé deste Porque este tinha fervor Este tinha louvor Este era para Jesus Por isso eu gostei Estou muito feliz de vos ter conhecido a todos Ai, se eu tivesse sido o júri Todo mundo tinha ganhado Batam bombas para aqui na Santos Ele é muito sensível Mas é bem verdade que os grupos que aqui apresentaram-se De facto têm muita qualidade Muita qualidade Se dependesse de mim também Todo mundo passava já Era todo mundo do Prêmio Goldsville Mas eu gostava que Não, eu não vou fazer isso É melhor evitar É melhor evitar É melhor evitar É melhor evitar O canal TV Jesus Angola É um canal que veio para revolucionar as atividades próximas Tudo o que eu gosto Passa neste canal E nós achamos que bem Convidar a nossa irmã Cantora Que tem também Olha, preste atenção Que tem o seu primeiro trabalho tipográfico A nossa irmã Que ela vai falar Que numa atividade Que lá estávamos Foi uma bênção Uma celebração Então, vocês estão aí A ver a nossa irmã Tecnazami Abençoada A mulher de adoração E nós estávamos nessa atividade De celebração Cosme Que teve como lema Obrigado Pai Então, foi uma atividade Que eu tive esse comentário Irmã Como é que a nossa irmã Entra no mundo do Góspio? Primeiro, eu agradeço a Deus É que eu agradeço O convite A primeira amada da Escudar Que eu dou a parte Eu tenho um tipo de coisa Para o nosso mundo do Góspio Para o mundo do Góspio Que não é todos os dias Que nós temos Em um programa da Seminidade Mas em todos os dias Que nós temos Nunca volta a visita Só para falar de Deus Porque falar do Góspio É falar de Deus Falar da natureza de Deus Falar da apemida de Deus Então, primeiro Agradeço a Deus por isso E vou dizer que A irmã Pai Kouzami Entra no Góspio Não se acha Desde a nascida Que ela nasceu Porque ela não se lembra A fazer outra coisa antes Maravilha Não me lembro de fazer Outra coisa antes Sempre fui Sempre fui Só me reculei Graças a Deus Em 1994 Na Igreja Ieva Igreja Batista em Angola Imagina que a Batista em Angola Aonde eu fui curista Durante três anos Três anos Ficurista Depois dali Como também ainda não Conhecia muito bem O Deus que eu servia Eu achava que é pouco Eu olhava mais e mais Afinal Eu era igreja O primeiro era eu Eu que eu não encontrava As coisas que eu buscava Ali Assim que eu fui Na missão evangélica Da reconciliação Ali que eu recebi O batismo Por imersão Por imersão Recebi o batismo E lá Que Deus Ajuda a 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 Deus Que lá estava Na missão evangélica Da reconciliação Consegui reconhecer o bom O talento que Deus havia Ajuda a mim Que de adorar a Deus Pura e excelente Os pais são Também cristãos Tem sido Então O meu pai foi curista Ele já não faz Um papo de corpo Por causa da idade também Minha amada mãe foi curista E ambos são cristãos Como? Os nossos telespectadores Estão aí atentos Para a nossa Comunidade adiosa A nossa cantora É só para dizer Um pouco Já já Podemos ouvir Como começou Desde pequeno E era só para situar Também O nosso sistema Espectador Para dizer Que a nossa irmã Ela fez o lançamento Do seu primeiro trabalho De quadrado Vamos saber dela Como é que foi produzido Esse trabalho Foi tudo ela aqui Agora Em que produtora Produzindo E para situar O nosso sistema Espectador Para ter desistido Qual é o tipo Que foi dado Este trabalho Ok Olha A princípio Vou dizer que Eu por mim Eu chamo este Matizino Porque é um matizino Ele sempre faz Música Eu sempre chamei este Assim como um sacrifício Meu sacrifício Apesar de ela não ter escrito Eu não tenho o título De meu pastor Meu pastor Meu pastor Este foi produzido Totalmente não Eu não tenho o título A produtora O sacrifício Do meu barulho Tivemos que apontar Algumas coisas Maráveis Na barriga Privados E certas coisas Que nos fazia bem Na altura Para sedentar Nesta gravação Porque até não é a primeira A irmã tem que fazer Já vem a gravar Desde 2007 O primeiro álbum Foi em 2007 Mas a produtora Que estava cuidando Dessa gravação Não foi como Os patei ao fim E em 2010 Mas saiu esse trabalho? Não saiu Estava na hora Não saiu Em 2010 Fizemos mais um Mas Por razões que eu não quero Muito explicar aqui Mas que não foram caminhos Os irmãos que trabalharam Quando eles foram A Franca o Monasco E ali Tivemos que suspender O trabalho Assim Tinha oito festas musicais Não é? Eu tenho que abandonar E por último Vimos fazer o meu pastor E já Vimos fazer o meu pastor Com o marido O marido disse Dima desta vez Não precisamos de ir lá fora Para fazer o nosso Em contato A primeira foi gravada no Congo Foi gravada no Congo Não resultou Muito muito porque a pessoa que estava a fazer Estava ali a fazer os canais e tal Foi muito assim connosco É assim que decidimos Vamos fazer tudo aqui E vamos terminar aqui Afinal de contas o nosso país Mesmo que não é ainda qualificado Na qualidade de mistura e masterização Porque não existe masterização Em África Mas nós conseguimos trabalhar aqui na transição Fizemos a mistura e fizemos a pré-masterização Mesmo que o meu pastor está aí E está uma benção Porque está uma benção Porque está uma benção Trabalho de cura Isso é toda bucatualdade É tudo bom É muito nacional É verdade É muito nacional A cantora é nacional Você vê também nacional Tudo nacional E para já vamos aproveitar essa oportunidade Olha Foi uma atividade Uma celebração Isto foi dia 24 Domingo passado Foi uma atividade Uma celebração Onde nós estávamos Testificados Juntos adoramos E foi uma atividade Que dispensa a contar E eu como testifiquei essa atividade Eu vou declarar também Dizer na promotora Daí a titular daquela comunidade Acreditaram-nos que era uma casa tão decorada Uma casa abençoada Com um som de qualidade E eu digo Se prenderam E eu quero fazer uma coisa para todos vocês Olha Vamos aprender uma coisa Vamos Lá da vez para realizar uma atividade de negócio Desde que não tenha um custo Não tenha um valor De grátis Não que tem o sério Não apareceu nessa oportunidade Mas lá estávamos E foi uma atividade Aquele ensuado Só que a vez você que gostava Porque Comecei a tomar lá e falar um pouco Mas lá Eu fico Eu vou ser sincero Eu quando fiz papo Daquela atividade Eu pensei que ele estivesse aí agora Até eu também não acredito que sou aí agora Porque olha O senhor estava muito maravilhoso O senhor estava muito lindo Como é que foi esse milagre? Bom, eu vou dizer que essa atividade mesmo é um milagre de Deus Então é um milagre de Deus Porque já vimos a preparar o milagre de Deus Desde dezembro do ano passado 2015 Quando fiz uma atividade Fiz duas atividades Em 2015 Fiz no dia 22 de março Fiz no dia 22 de fevereiro Fiz uma atividade que se intitulava AIS Eu ali falava a todos nós Que Deus tem Que Ele era para mim Fizemos a atividade Foi uma bênção Depois daquilo que é uma agenda Dia 22 de fevereiro Mas é com os anos que só a TV Jesus A gente não sabia que existia assim Bom, na altura a irmã até não sabia Que existia ainda a TV Jesus A TV Jesus Em fevereiro de 2015 Nós fizemos um trabalho Em março Dia 15 de março Fizemos um trabalho Mas Tinha uma ideia A celebração Tinha uma ideia De honrar a mulher Amelana Mas Nós Quando Estávamos a olhar Cerca disso Deus disse Que queria salvar uma pessoa Mas eu assim Pensava que era Dentro da multidão Deus ia escolher Só uma pessoa Para salvar Quando nos preparamos Preparamos Mas preparamos Com muito custo Muitos valores Militares Muito apoio Eu disse lá Esta vez que nós preparamos Desta forma Vai ser uma grande grande desencontro E se deves falar Algumarismo Que Deus Deus te disser Que vai salvar Uma pessoa Quando nós chegamos A atividade No dia da atividade Tinha Pouca gente Um número Assim Meu Deus Não são desses Que vieram a celebrar A Deus Nós tínhamos Oito faixas musicais Mas me lembro Que a noite No dia Só batemos Oito Porque Entramos tarde O que estávamos A esperar O que estávamos A esperar Que vieram a celebrar Só para uma pessoa Quando terminamos A atividade Eu disse Não posso mais liga Fico assim No sexto mês Tivemos me encontrar Esta hora é longa Por exemplo Eu estou a tentar Aqui No sexto mês Do ano passado Me encontrei Uma ocasião De militares Ok A rara E um ano Diz Se eu tenho Você tem alguém Para te apoiar Não tenho Se eu tenho Meu marido Sim Eu vou levar Algumas cais Para poderes fazer Um programa E assim Começou Começamos a lutar Algumas cais Com o Guido Pandas Ali A violência do povo Decide O governo Marido Guido Pandas Que devíamos fazer A venda Oficial Porque no dia 22 De fevereiro Nós fizemos Uma apresentação Do Serein Já só oficial Do Serein Mas fizemos A venda oficial Na portaria Da Rádio Cairós No dia 12 de dezembro Dezembro Quando fizemos Aquela venda Eu admirei Como é que Deus Podia trazer pessoas Em cotidiana Podia trazer pessoas Da Amavora De Petro Amor Para viver Aquele problema Em pouco tempo Que nós havíamos feito A abrumação Da Venda Depois daquilo No dia 22 Começo A Dia 22 Recebo Os prêmios Sim Recebo A revelação Do ano de 2015 Maravilha Recebo O melhor CD Do ano de 2015 E recebo A melhor voz Feminina As três Coisas Sim As três E eu fui Na tua atividade Nas tindas Da Bahia Eu não fui lá Para ganhar Esses prêmios Porque nem sabia Que havia a ser Inscrito Naquela vida Mas eu fui Para acompanhar O Padre Vítico Vandas Para fazer Becks Para ele Não tenho Não tenho Mas eu já tinha Não tinha problema De fazer Os becks Para o meu Padre Vítico Depois de fazer Os becks Porque eu fui Começou Da Atenção Em 2014 Estávamos lá Na celebração Assustei Já estava A chamar o meu nome Já estava A participar Em algumas Categorias Estava aqui Vamos ver Um Toquei O padrão Que é isso Não Vamos ver Para que dois Vem Ali começa A bênção Quando eu dizia Não Estou triste Com Deus Porque No dia De ser Mudra No dia Da mulher No mês Da mulher Apareceu Com a gente Deus Fez Doer o coração Essas coisas É ali que Deus começa A fazer Essas maravilhas Me encontro Com o Padre Vítico Quando eles Depois vem A venda Depois vem Logo Os três Prentes Uau Mas não pode Olá pessoal Olha A nossa irmã Tem muita Não pode Vocês Só está agradecido Porque hoje Ela está aqui Na TV Nos estudos Centro da TV Jesus Olha Para dizer o seguinte Nós vamos fazer Um breve Meio E não estaremos De volta Para a nossa Comunidade É para dizer Que ela não esqueceu O que vai dizer Vai dizer Mais ainda Então não sai daí E nós estaremos De volta Já já A Cisem A Cisem O Poeta Produtor Passa aqui Na hora Da verdade Com São E A Cisem O Andongo Vou é convidar Todos os representantes Dos grupos concorrentes Sexto Carubins Quinto Consolação Quarto Milênio Terceiro Cadete Segundo A Voz dos Anjos E em primeiro lugar O Monte Sião Mais do que merecido Sim Eu vou pedir Silêncio Por instantes Silêncio Por instantes Por instantes Silêncio Total Há uma informação Que é Importante De ser passada Em função Do Monte Sião Já ter estado No Prémio Gospel Na edição Passada Não poderá Ir este ano Então Os três Que vão Para este Prémio Gospel Em novembro Serão Milênio Cadete E a Voz Dos Anjos Vale repetir Milênio Cadete E a Voz Dos Anjos Estarão No Prémio Gospel Em novembro Senhoras e senhores Foi um prazer enorme Estar convosco Porque em nome De Jesus Vale qualquer sacrifício E qualquer Junção Porque em nome dele Vamos nos juntar Muitos Vamos clamar E louvar Com o Monte Sião Tudo que tem fólico Tudo que tem fólico Tudo quando tem fólico Está vivo Somos Sendo que o nosso intervalo Não teriam demorado E o chão tem cumprido com nossas promessas que fizemos, porque somos de Cristo, somos da Pai, somos da Luz. Então vamos, novamente, iniciar a nossa reunião. Dizias, aquele percurso todo, de quando Deus depois lhes disse que devia falar ou salvar uma pessoa nessa oportunidade, depois armar, ficou meio triste. Mas temos mais essas situações, porque o pensamento de Deus, às vezes, é diferente com a nossa agenda. Deus, quando agenda uma coisa, faz outra. Então, é a consequência que a nossa analisia, depois dos prêmios, aquela situação. Pois, todas essas coisas, eu disse, o que mais eu posso dizer a Deus se não escolheu, obrigado Pai. Peguei a minha agenda, comecei a falar para Deus, se não escolheu tudo, obrigado Pai. Por isto e aquilo que o Senhor fez, por isto, por isto, por isto, por isto, por isto que não deixaste de fazer, comecei a escrever essas coisas na minha agenda feia. Mas ali, Deus começou a mostrar a grandeza e a santuidade, comecei a mostrar até as pessoas que podiam trabalhar na santuidade. Comecei a escrever essas pessoas e depois Deus disse para mim que eu devia ter um tempo de preparação antes de anunciar o dia. Só acontece, só acontece com a mulher, piora. É assim que eu conversei com o meu marido e o Pai, nós vamos precisar da casa para começar a fazer a oração para o Dio. O Dio que vem, hoje eu tinha dado a pedir, vem, dia 24 de julho, mas tão cedo assim, não está possível. Chamei a grupo de meninos com o meu marido, que juntamos, começamos a orar todas as quintas-feiras, nós tínhamos uma grande oração, todas as quintas nós preparávamos, já obrigado ao Pai. É aí que Deus começou a nos dizer o que Ele queria fazer nessa atividade. Começamos a orar e obrigando ao Pai, vou dizer, é o resultado, porque Deus não compartilha a sua glória. Eu queria que nós disséssemos aí, obrigado, mesmo com a situação que o país estava passando, as doenças, as epidemias, a pandemia, a pandemia, a pandemia, a pandemia, a pandemia, a pandemia. Quando eu pus esse tema que eu disse a Maria, você, o que é que tens na mente, assim, nós estamos doentes, nós estamos na crise, eu disse, não, até em julho, nós não vamos ter doença, e a filha, a nossa crise vai estar, não, vamos estar equilibrados, não vamos sentir mais isso que nós estamos a falar. Mas a mulher que ora, eu falei isto, e Deus, aos poucos, antes de chegar em julho, começou a tirar todas as coisas que estavam no nosso caminho, para que obrigada ao Pai fosse isso, isto que se foi, a que eu ganho presença. É das atividades que eu pouco recebi apoio. Então, nesses que eu tenho tido, eu tenho recebido apoio financeiro da minha família, da igreja, todo mundo quer contribuir, mas esta é a atividade que pouca gente queria contribuir. E a atividade é que nós, eu e o meu marido, nós, eu e o meu marido, ficamos sem dinheiro no bolso, o meu padrão ficou sem dinheiro no bolso, mas Deus disse, vai acontecer, obrigado Pai. É ali que entra a provisão de Deus, entra a nossa ilusão, aquele cinema e todos os trabalhos, entra a nossa ilusão, entre os fotógrafos, todos os fotógrafos que lá estavam lá, tudo de graça. Basta, Deus faz milagres. Tudo de graça, câmera, menina. Está bom, tu imagina isso tudo, obrigado Pai. Tudo de graça, tudo de tamanho, nos gostamos do projeto, queremos que se repita o marido, nós queremos ser os pioneiros dessa atividade, dessa celebração, é assim que tivemos seis câmeras. Não, não, não está ficando aí. Três câmeras para fotografia, porque havíamos aqui o povo todo, os meus que decoraram, tudo, tudo de graça. Isto foi dia 24. Dia 24. Mês de julho, mês de morrante, foi uma atividade, que até, eu falava comigo mesmo, porque não aconteceu no cinema do lado. É lá, é. Porque ia pegar toda a gente. Irmão, só para dizer que Deus abençoe, porque foi uma atividade para descanso. Quando Deus tem um propósito, tudo acontece. Só nós desejamos. E veja, a nossa irmã trabalha com seu esposo, de gesto lindo e maravilhoso. Por isso é que é muito desmuzido. Por não estar juntado com as suas esposas e seus esposos, vão até outros casos. Minha irmã, falando disto, nós constatamos e gostamos da atividade, da celebração, a celebração gospel teve como tema Obrigado Bye, e foi um gesto maravilhoso. Agora, como é que tem sido com os outros músicos no mercado gospel? Tem sido fácil lidar com um monte de música? Bom, a princípio, não vou dizer que é difícil, mas também, quando nós estamos no ano de marco, e queremos entrar no mundo, onde já tem as pessoas conselhadas, na matéria, não é fácil, porque a natureza humana é meio assim, complicar esse lugar em meu, e acho que eu mereço estar aqui. Então, havido, às vezes, essas coisas, mas, vou dizer que o nosso prabalano está no caminho bom. É como já nós conseguimos, mas é esse bom em que aspecto? Qualidade? Qualidade. Porque hoje em dia, o nosso prabalano não é uma música só feita dentro da nossa casa, só porque nós queremos fazer a música, escrevemos e... Tiramos rock de acidente. Não, já não. Porque a música hoje é a regulação. Quem canta a palavra de Deus, canta a regulação de Deus. Essa pessoa tem o sucesso, quando tu fala de sucesso, não é aquele que aparece naquele pisarro, mas aquela pessoa, cujas pessoas sentam, recebem, ouvemos, recebem qualquer coisa de Deus. Antes, quando está doido, pode ouvir aquela música, e essa música, trazer a paz, trazer a cura para essa pessoa. Então, não é uma música feita de dia para a noite, não. Porque é Deus que dá a mensagem, e Ele mostra como é que as coisas vão acontecer. E eu só tenho que agradecer, Deus dizer que agora sim, agora sim, Deus está usando novos talentos, Deus está usando pessoas, para que a música, para o nosso país, suba e vai em um patamar, para uma diferente relação. e não estou a minimizar os meus humanos, não. Eu amo os meus humanos, porque até, nós temos passado, nós tínhamos o Francisco Van Puff, não sei se ainda o pessoal se lembra, ele dá um dança da ceia, não dá um dança da ceia, e tínhamos o pastor, hoje é pastor, o pastor Frank, o pastor Frank, se não, não estou a explicar, nós tínhamos, alguns anos tínhamos o nosso mando de Milana, sim, são pessoas que, nós ouvíamos as músicas, e nós, Deus falava para nós, de uma forma, principalmente o querido irmão Francisco Van Puff, não vive mais no nosso país, mas não me lembro, é muito carinho dele, com as músicas dele, e o cara levava muito, a adorar a Deus, sim. Mas já, a partir daquelas pessoas, as nossas manas, quando vieram, encontraram já, esses manos, faziam música, com muita qualidade, o angolano de natureza, é o que busca qualidade, porque se compararmos o gospel, os nossos manos, no outro lado, há quem fazia, assim, gravação dentro da casa, com um piano, gravou já, amanhã está na praça, mas não, mas o angolano, mas o angolano gosta, de fazer pesquisas, gosta de buscar, de cristina, aquilo que eu pretendo fazer, ainda mais, que é a palavra de Deus, é a palavra de verdade, então nós buscamos, fazer uma preparação espiritual, não só, fizemos também a preparação física, com quem, com pouco gospel, no fundo do fundo, é mais exigente, em relação ao pessoal, a gente lá, que faz a música similar, porque, quero ouvir o que Deus está falando, nesta música, mas por que essa guitarra, não, deveria ser um pouco, assim, fazer aquela análise crítica, o povo de Deus, é um pouco mais exigente, em relação a isso, mas tem uma coisa, nós quer se analisar, olha, nós tivemos um pão virado, aquele músico, ele chegou a analisar, em Angola temos muitos, cantores, mas poucos, é para nós, não acorda com isso, bom, é hora da verdade, não é? É hora doze, poucos, 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 eu prefiro, eu prefiro, não, tocar aos irmãos, cantores só, mas, Deus até os busca, sim, Deus busca, Deus não está cansado, buscar os verdadeiros, adorados, aqueles que adoraram o Pai, na escrita, é verdade, então, se tem ainda, irmãos cantores, eu acho que, Deus ainda busca, não é? Deus vai encontrar os adorados, não quero, não quero tocar, só o cargo eu tenho que fazer. Então, nesta feita, minha irmã, no mercado de nós, nosso povo, acreditamos também, que o povo de Deus, é um povo que ama a Deus, e é um povo também, em questão de, de comprar CD também, será que já estão bem? Porque, olha, outro dia, estava ouvindo alguém, e diz, olha, é mais fácil, uma pessoa não crente, ir na plaça de independência, comprar um CD, não crente, e comprar CD, não usa e não gosta. O que é que deve estar se passando, no nosso mercado de óspero, naquela análise que a irmã, o que pode fazer, ou o que pode fazer, é consumando essa simbócia. é preciso um pastório, uma mulher. É como a mulher, é da verdade mesmo, eu, na minha opinião, na minha opinião, acredito que o povo, de Deus, ainda se considera pobre. É um espírito também, que é pobreza. Tem muita gente, que está dentro da igreja, mas, na verdade, não conhecem, o que são? Mas, não será também, em parte, um dos líderes, porque, outro dia, eu ouvi alguém, a dizer que, a obra de Deus, não se vende, tudo é de graça, e acredito que, esse conceito, não deve estar, ainda, a fazer confusão, na mente de muita gente. Bom, esse conceito, porque, até o que não, devia se comprar a Bíblia, não é mais para comprar. Esse conceito, é um conceito, muito falso, é falso, porque, o evangelho, sim, não tem custo, mas, a evangelização, sim, tem custo. Tem custo, claro, para chegar até a TV de 1815, é o meu carro, São gás, e depois, o combustível, o carro precisa de combustível, se a irmã tem a parceira aqui, com o cabelo descabelado, mal vestida, eu acho que, o crente, é o primeiro a criticar, dizer, não, estava muito mal apresentado, por aquele grande programa, devia estar assim, mas, para a irmã ter e comprar roupa, para estar aqui, a portada, comprar, né, comprar com que? Tem capital. Comprar com que, amados? A igreja, devia ser, o primeiro patrocinador, o primeiro apoio, para, para os músicos, os cantores, gostam, porque, na realidade, eu estive, ultimamente, acompanhar a venda, da nossa irmã, Karina Poli, também acompanhei, da irmã Jorima Kanda, eu se vi, porque, no mesmo dia, vendeu, o dofimotra, o que? Vendeu alguns nomes, secular, né? Já secularam, mas, eu vi, pessoas, falando do dofimotra, já vi na mesa, da irmã Jorima, comprar uns, dois, deixando ele, eu vi, quer dizer, para essa pessoa, não é bom, chegar, comprar só, escolher um, deixando comprar, demais, para abençoar, para eles, para abençoar, se um montano, pode reconhecer, que a música, eu gosto de abençoar a casa, abençoar o carro, quanto mais, um crente, a pessoa que sabe, que realmente, diz aquelas palavras, que estão dentro daquele CD, devia considerar, não é? Considerar, o trabalho feito, dos irmãos, porque os irmãos, devem ser o primeiro apoio, do seu próprio irmão, porque não é? Cristo, acho que é o principal irmão, que nós temos, como a Bíblia diz. Eu me atraso, só para situar, nossos testes, eu fiz venda, do meu CD, dia 30 de agosto de 2015, os crentes, têm muito de pedir, olha, eu só, em oferta de CD, de 150 a 110, como é? É o seu bicho, vemos a sua presença, não, há meses, com o patrocinador, vamos por que olhar, é o patrocinador, que fez, então, queridos irmãos, vamos ter a cultura, de investir na obra, investir na obra, você valorizar, quando um músico, está a fazer a venda, exceção de autógrafo, vai de lá, e dá o contributo, com o seu valor, com o dinheiro, quem nos der, Deus, nós trabalhamos, vamos ter a cultura, até adquirir, a obra de caro, eu gostei muito, tanto de gesto, que o nosso, o nosso, pastor, no ar, esteca, da cidade, de celebração, dizia, olha, quem tem que ver, abre sua obra, aquilo foi, marcando, e a primeira pessoa, que levantou, acredito que eu, foi o líder da igreja, trouxe o valor, abençoado, foi o líder, que tem privado, a todos nós, é uma, nossa, irmã, de cansa, como tem sido, a tua saída, porque acredito, com esse sucesso, em Cristo Jesus, e acreditarmos, que quando alguém, está fazendo sucesso, também aparece, muitas oposições, mesmo dentro da igreja, com outros colegas de música, o pessoal era, mas são questões básicas, que isso acontece, mas para nós, seria o contrário, porque nós somos crentes, somos nós, que é nos acompanhados, e tal, mas como tem sido, a gerência, da tua saída, atendendo o convite, será que também, já tem tido um horizonte, de fazer, uma cobrança, de um cachete, não é de, não, graças a Deus, porque, até ontem, ainda ontem, estou falando com a mãe, o que é preciso, praticarmos aqui, o que é preciso, formular para a vida, primeiro, formular para a vida, só, só, e depois, o instrumento, para eu tocar, os irmãos que fazem convite, como por exemplo, para sair, atender um convite, e quais são as condições, que a nossa irmã tem apresentado, para atender um convite, que é preciso também, a casa está preparada, bom, a irmã tem que fazer, não se considera ainda, cantora de sucesso, mas, nunca existe mais isso, perante a minha irmã, mas, eu vou continuar a dizer, vou continuar a falar, não me considero ainda, cantora de sucesso, ainda, mas, eu me considero, no caminho do sucesso, eu estou ali bem, porque, o verdadeiro sucesso, é quando eu chegar na minha irmã, ali sim, mas, a irmã que já foi, já teve, em cinco panos, é, graças a Deus, parecem palavras da nossa irmã, graças a Deus, para o caminho do sucesso, estou a caminho do sucesso, porque eu ainda quero mais, é como o caminho, de Jesus a ver Deus, Jesus a entrar, havia pessoas a detar panos, a detar ramos, e, é isso que eu estou a fazer agora, eu não me considero ainda, aqui estou, o sucesso, esse é o meu lado, as pessoas, que vão considerá-la, obrigada, mas, acho que eu espero mais de Deus, porque, Deus, quando nos dá uma, uma visão, nos dá uma provisão, e, na provisão, que Deus me deu, e me disse, ainda é culpa, mas, em questão do caché, olha, é complicado, em questão do caché, a irmã tem quase não tem caché, para fazer a obra, não, critico os irmãos, que cobram caché, porque, até com muita razão, as vezes, porque, as vezes, também, para a honrar, ele, para respeitar, as vezes, o cantor, chega numa igreja, como estávamos aqui, a falar nos bastidores, com o irmão, Samora, chega numa igreja, só um pouquinho, não pagaram mesmo nada, até esquecem, de dar uma fresca, mas, isso é pecado, esquecem de cuidar, o dinheiro do táxi, para voltar, Deus abençoe, vai já, tchau, tchau, e as vezes, o irmão, emprestou o dinheiro do táxi, para estar ali, mas, isto é fato, de consideração, fomenta a falta de consideração, mas, para o irmão, até com a Zambi, ela não cobra cachê, mas, se abençoarem, a irmã, porque o irmão, tem uma banda, eu tenho 16 elementos comigo, não é, para chamarem as pessoas todas, custa no bolso, é o irmão até. Irmã, não esquece, vai dizer, olha, 16 elementos da banda, quando se trata numa banda, é necessário sustentar essa banda, então, tenhamos atenção, a nossa irmã não cobra nada, mas, conscientemente, se ele tiver a convidar, prepara a tua casa, com a senhora. é isso, então, eu faço, mando, dizem, olha, mano, se queremos, eu te sei lá, eu pergunto, posso fazer, playback, mano, quando eu terminar, vou subir o carbono embalo, sim, não, eu quero mesmo ao vivo, ao vivo, para a minha condição, sim, ao vivo, deve ter o instrumento, ali, e o transporte do pessoal, não é, a pessoa não vai deixar, depois de acabar, aquela banda, aquela banda que lá esteve, é a banda, sim, é a banda de Marten, é a banda de Marten, profissionais, não vai ser bom, depois de os meninos acabarem, de ir lá, voltar à casa com fome, não ter água para beber, então, nós não temos um valor, tipo, especulado, é sempre quase, que tem para a gente, a gente aparece, mas o pastor, prepara a casa, para abençoar, também não é nada mal, o pastor, é organizado em Europa, com o infrador dentro dessa casa, é malo, é organizado, assim é que se considera a escola, então, não é pecado, irmão, não é pecado, porque fica sujo, um cantor, de Deus, chegar e dizer, para cantar, deve me dar mil dólares, por exemplo, e se a igreja não tiver mil, tiver só 800, e eu já fui subir, a questão da cobrança, vem por causa daí, convida o músico, não lhe valoriza, não lhe dá nada, então, para me dar valor, eu vou dar preço, então, é por aí, irmãos, mas, a nossa armada, a nossa armada está disponível, você convida, mas, haja respeito, e, como se interessa, bom, então, irmã, falando desse aspecto, toda, acreditamos, cada um como é, e acreditamos que, aquelas coisas, mas, eu tenho, uma lógica a dizer, todo aquele músico, que tem um trabalho no mercado, essa música é consagrada, desde que seja atrelador, é consagrada, e, nós temos a mania, temos o problema, das pessoas serem sempre, as mesmas, são os dão, organizador do evento, convivem, o ar que seja, o músico gospel, isso faz bem, vai diversificar, e vai fazer, com que a música gospel, cresça e desenvolve, então, olha, está aqui a nossa mátria, mas, há uma irmã, que adora, olha, para mim, não fala, eu não estou a falar, isso porque ela está aqui, não, eu estou a falar, isso porque, eu vi, ou vi, e adorámos juntos, é uma bênção, então, não, porque esse é problema, minha irmã, como é que tem sido, também, olha, nasce que fazes, daquelas, atividades são realizadas, às vezes, um gênero feminino, eu, outro dia, estava numa atividade, vi uma nossa irmã, que foi convidada, e naquela de agradecer a Deus, a roupa em si, não estava em condições, e depois, foi necessário, algumas irmãs, tirar o pão, e cumprir na hora, porque, também, acredito que, como nossa irmã, também é uma música, então, eu dou um conselho, naquelas, nossas irmãs, são, mas também, na sua apresentação, esqueça-se que são, de elas. A princípio, eu não é ético, não é? É uma cantora, porque estamos a falar, mais de mulheres, não é? As mulheres, que muitas vezes, são pessoas, mal apresentam, o nome de adorar a Deus, adorar a Deus, em todos aspectos, adoração, não é as palavras, só que nós damos a Deus, mas, o nosso ser, que, deva, se tornar uma adoração, o nosso vestido, o nosso falar, a nossa identidade, cristã, deve se tornar, adoração a Deus, então, um verdadeiro adorador, antes de sair da casa, deve chamar o Espírito Mágico, Espírito Santo, fala bem para mim, como é que eu estou? Aliás, tem o esforço de lá, é, como é que eu estou? Será que este vestido combina? Quando é uma esboleira, como é que fica? Se eu mandar o pé em cima, o que é que fica? Qual é? Então, estas coisas são muito importantes para nós, porque, as pessoas hoje, não querem ouvir, só o que sai da nossa boca, porque o mundo sabe, porque o mundo sabe, que agora, muitos lêem a Bíblia, por um intuito, o que é tentar agradar o povo de Deus, como eu disse no princípio, porque o povo nosso, ele é exigente, quer ouvir, assim diz o Eterno, então, as pessoas se preocupam, às vezes, de mostrar que tem muitos versículos na boca, pode falar muita coisa, mas que a sua natureza, não adora a Deus, não serve, porque o reino do céu, quando entramos lá, na glória do Pai, mesmo para os pastores, Deus não vai perguntar, querendo o pastor Antônio, quantos membros é que você, tuveste lá na terra? Se dizer 10, passa por aí, nada disso, mas vai ver, que tipo de, 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 grandes, que o pastor Antônio, produziu, quais são estes? Qual foi o ensinamento, é como nós também, vamos ser julgados, severamente, porque nós somos, tão bem como os pastores, somos pregadores, então, a música, não, não, não nos, exclui da ética pastoral, porque, a pessoa que passa, à frente, de outras pessoas, tem uma ética, tem uma forma de vestir, uma forma de falar, não pode falar de qualquer forma, não pode agir de qualquer forma, não pode se vestir de qualquer forma, então, amados, amados, mulheres lindas, não estou aqui, para nos criticar, a conceito, é o que é, e, principalmente, aqueles que deram o chamado de Deus, né, se eu não, consideramos assim, olha, a relação é comigo e Deus, tudo bem, a Bíblia diz que é bem como os tamais, devemos mudar, é, mas, vamos mudá-lo um pouco, principalmente, quando, para evangelizar, estamos na presença do povo de Deus, vamos vestir, como dignamente, como é o Cristo vestir, o vestuário de Cristo, não, não tinha crítica, então, não serve, vestir uma coisa, cara, e que, diante de Deus, apareça, como se estivesse, nua, ou, despida, diante do povo de Deus, então, vamos moderar, vamos moderar, eu, pelo menos, eu copio as coisas boas, né, a irmã até gosta de aparecer com vestidos grandes, não, eu, eu, eu gostei, a não ser, aquela chamada, tipo, veio da escola, porque a irmã até na escola, não usa aqueles vestidos na escola, porque não é bom, não é bom aparecer dentro das pessoas, de uma forma, tipo, escandalizada, sim, a irmã até usa uma coisa, condigna, usa uma ticha condigna, tudo assourível, tudo ao meu nível, assim, se tem uma atividade, saio da escola, vou naquela atividade, eu, sempre, me, faço explicar às pessoas, porque eu estou vendo, desta forma, dentro das pessoas, mas, muitas das vezes, a irmã até está sempre, aquele vestido que vocês já conhecem, eu gostei, 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 é uma bênção, meus queridos telespectadores, nós estamos aqui, com a nossa cantora, tem um coração, ela, é uma bênção, ela, é, maravilhosa, e acreditamos que a nossa irmã, vai ter vários convites, e desses convites, ela vai realizar, vai apoiar, e não fique escandalizado, quando a nossa irmã, não apoiar o convite, eu acredito que a sua agenda, está sendo bem enchida, e acreditamos, que a nossa irmã, ela vai ser ouvida, neste país, e não só, vai atravessar, vão delas, porque aquilo que Deus, levanta, nenhum homem, não sai daí, que nós estaremos, de porto de Jesus, nós estamos, na época final, e quando a conversa, está no final, a coisa desce, e é para dizer, que nós estamos, situados aqui, na 21 de janela, de Júlio, aeroporto, 4 de fevereiro, internacional, nós estamos aqui, no bairro do Cacete, a partir do estudo, central do TV Jesus, e você que está, no seu automóvel, você que está, dirigindo a tua diretura, você que está, conectando com a internet, não custa nada, adicionar a TV Jesus, eu sou ele, www.tvjesus.vai.com Não custa nada, se você estiver, conectado no Facebook, é só dar um clique, TV Jesus Angola, aí vem todas as notificações, no YouTube, também não custa nada, é só www.tvjesus.vai.com Vás encontrar aí, todas as atividades, que a TV produz, todos os programas, que a TV produz, então, não custa nada, meu caro Deus, para dar com você, é muito importante, e a tua companhia, que está te fazendo, muito bem, porque nós estamos aqui, com uma irmã abençoada, uma irmã, que adora a Deus, uma irmã, que Deus levantou, e nós estamos aqui, com essa irmã, abençoada, também que está abençoada, a vida de Jesus, é verdade, é, nossa irmã, é uma benção, porque, eu acredito que, nós estamos já, pensando também, a convidar a nossa irmã, na igreja, em que nós estamos, porque ela vai ter que, vai lá, lutar o seu sander, e vai fazer, a venda, e sessões de educação, nós vamos fazer, lá, já o publicidade, isto tem que, avançar, então, caro líder, você que tem, que tem preconceito, dizer, não, mas é no povo, se você quer, não deixa sair os músicos, porque não, vou aprender, não, enquanto ele for músico, não será só da igreja, será do povo, então, a nossa irmã, tem que dizer, ela vai receber convite, que vai vir, de outras igrejas, que não tem nada a ver, com a religião, que ela pertence, vai receber convite, que vem da parte do governo, será que vai ser possível, atender convites, que vem da parte, atividade tipo municipais, onde convidam, a nossa irmã, tem que pensar, para atuar, e acredito, que são convites também, e há um professor aí, há quem pensa, não, mas, o crente não pode se misturar, um de, cantores circulares, porque não, não, o músico, o gospel, está aí, para levar a mensagem, gospel, e Paulo dizia, não fiz bem pobre, para amanhã, responde, então, como levamos a ganhar, as pessoas que não têm Cristo, se temos que ir mais junto, e uma irmã, tem que pensar, seria possível, atender esse convite, para adorar, não, o Senhor, é possível, porque, temos pessoas, que não conhecem Jesus, estão na forma, ou estão dentro da igreja, é para lá, que nós tivermos, levar a imagem do Senhor, a irmã tem, só não vai fazer, propagandas, não vai exaltar, com pastores, se é para fazer, com uma cidade, tipo, de uma igreja, a irmã tem, não vai fazer isso, sim, de uma organização, a irmã tem, não vai fazer isso, mas ser convidada, para adorar a Deus, tem que adorar a Deus, para adorar a Deus, não tem, não tem fronteira, não tem, não tem nada, acredito, que naquela hora, já vem, mas é natural, aí sim, aí sim, é fora das localidades, ok, ok, então, nossa irmã, o que é que, talvez, eu não tenha perguntado nada, queria lhes falar um pouquinho, acreditarmos, que eu vi, já aqui, de princípio, que a nossa irmã, trabalha com seus esposos, isso é muito bom, muito bom, porque, agora também, existe, muitas nossas irmãs, também, desculpa, que eu vou dizer, muitas gratunas, e, nessa carreira, nesse mundo artístico, ver mistério, cuidar, vigiar, porque, olha, se tu fores na rede social, no Facebook, você encontra, a cada pedido, é, porque, moro, um, sabe, na vida, mas, quando damos, ligado, para o nosso parceiro, a coisa fica diferente, é, nossa, vai pensar, é isso, então, aqui no programa, e, eu queria deixar, esta calma, aqui, que é, para o nosso irmão, falar tudo, enquanto é um bicho, que está, que está à vontade, assim, bom, as vezes, é difícil, não é, falar, coisas, que não nos, foram perguntadas, por exemplo, não preciso, não me perguntar, se eu sou casada, a irmã tem, com as a, muito bem casado, com o irmão, nós, as Carlos, quando formamos, a família Carlos, temos quatro filhos, três meninas, e um rapaz, se eu sou casada, aqui só se fala a verdade, tudo é verdade, ok, é, o meu rapaz, eu perdi o tempo da casa, as mãos estão mais aí, a nossa caçulinha, não, a caçulinha, pode ser de momento, não, é só, ela veja que, ainda não conversaram, porque a caçulinha ainda morreu, fica aí, depois, quando outro dia, vê-los aqui, a nossa irmã tem o casado, e dizem, não, mas, o outro dia, não se quer ter, a terra, aí, não há problema, isto, então, por enquanto, por enquanto, por enquanto, por enquanto, então, uma pausa, o marido está feliz com isso, mas, nós conversávamos, e decidimos parar, mesmo, nossos quatro filhos, porque, precisamos de dar vida a eles, e dar continuidade, nesse ministério, e esse ministério, com interrupções, às vezes, fica complicado, então, é agora que o senhor, está levantando, o nome dele, através de nós, nós queremos continuar, em Deus, e ter filhos agora, não é mal, mas, não, eles não fazem planos, não até, já temos quatro, já estamos bem, graças a Deus, temos uma banda, aqui é a banda Guk, que significa a glória, da última casa, onde, eu venho já saudar, todos os integrantes, da banda Noções, muito, se eu tiver aqui, a citar, é, claro, nos levou o tempo todo, da TV Jesus, mas, antes dos abraços, eu queria, que a nossa irmã, fizeste a questão, siga os nossos telespectadores, a tua página no Facebook, o contacto telefônico, porque aqui vai sair, olha, a partir desse programa, a irmã, vai receber muita, e muitas pessoas, glória a Deus, voltando, está bom, dá para essa câmera aí, que está lá, ok, agora, no Facebook, temos, até quase ano, no Facebook, temos também, a banda Glória, a última casa, que é a Loco, temos a página, Obrigado Pai, agora temos a página, Obrigado Pai, se não quiseres falar, diretamente comigo, no Facebook, fala, como os escaram, o Esquero, meu marido, também, nossa página, temos 923, 52, 10, 91, temos 923, 39, 92, 79, esta vez, falando direito, é muito bom, acho que aquela, que eu dei primeiro, do meu quadrinho de pandas, e este, que eu dei agora, é do meu esposo, o momento, a irmã tem, já não dá o número, porque, tem pessoas que ligam, 3 da manhã, 2 da manhã, é bom, para pedir orição, vai, 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 chegar no santo momento, que a nossa irmã, 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 e também, olha, temos que ter consciência, mas o que é, que eu te levo, a ligar 3 horas, para ligar, em moção, você esteve a dormir, depois de repente, você sonhou, que a irmã, tem que estar, a celebrar contigo, no culto, onde você faz parte, de que maneira, que você vai ligar, numa pessoa, a casada, tem que ter respeitado, um dia, que é, um crente, também não é, 3 horas de madrugada, é momento para descansar, é momento de oração, o senhor monta o plano, salve, da insegoura, da insegoura, e não é, Amém. Se você precisa de oração, ligue para nós, vamos orar, vamos programar, vamos aparecer, desde aqui para agora fica o nome do nosso pai, vamos agradecer, vamos agradecer o convite e vamos orar contigo, se deixar faltar alguma coisa, manda saudação para o Moisés Romão, que é o meu filho, é a minha nova equipa, agora já tem equipa de cameramans também. O Moisés Romão é o dirigente de todos eles, temos seis cameramans, estamos a trabalhar, para todas as pessoas que sejam a trabalhar, nós estamos aí, temos fotógrafos, temos cameramans, temos a banda toda, irmãos que não têm banda, que precisam da minha banda para nos acompanhar, para qualquer atividade, agora está acompanhando o Sarau Gospel, porque queremos esse tempo, chamem por nós, nós vamos disponibilizar a banda, e quero conhecer a uma vez. Vamos lembrar aí, ok. Olha, quando se trata de uma banda são puxas, mas a nossa irmã não fez menção de, para essa banda é necessário dizer, bem, não é, então depois será um conferencial com a nossa irmã Tecmozande, em relação aos seus contatos, e eu queria desde já para o que o Doutor Jesus faz ele, como o vídeo da nossa irmã Tecmozande, Estar conosco no terceiro domingo, no mês de agosto, a excederá-lo conosco. Acreditamos que é o terceiro domingo, de agosto, seria bom estarmos com a nossa vida. Lá no Distrito Urbano de Lampacax, em São João 15. E aí? Porque já fizemos menção do nome da nossa vida. As pessoas que têm acompanhado as mídias, despeçam comentar. E tudo o que é bom deve ser aproveitado no verdadeiro sentido. Meus amigos, nós estivemos aqui deste lado, com a nossa convidada, que falou para nós, para todos vocês. E vocês gostaram, você está dizendo, mas ainda agora já terminou, porque tudo o que é bom não demora. Nós fizemos voto de voltar à próxima convidada um outro convidado. Acredito que ela não será a primeira ou última pessoa. Aqui é a casa da TV que recebe todos os fazedores de arte. Você que é poético, você que faz poesia, você que é produtor musical, tem aqui espaço para você divulgar a tua atividade e não só. Então, a TV Jesus veio para revolucionar as atividades gospel e veio para contribuir nesta sociedade angolana, levar o nome de Cristo a um bom ponto e para que o nome dele seja modificado. Nós ficamos por aqui, a TV Jesus produziu essa atividade e o Samuel pode estar com vocês. Esta foi a décima primeira edição do programa Hora da Verdade. Continuação de boa tarde e estejam com a paz do Senhor Jesus Cristo. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.